Galera, olha isso aqui galera Olha isso aqui galera Vocês estão achando que eu estou zoando? Olha isso aqui Olha isso aqui galera Galera, olha isso aqui galera Olha aí Olha lá Olha lá O cara está dirigindo O cara bateu, está dirigindo Cabinho toda arregaçada galera Pensa, olha o capacete aí do homem